E você tá preparada pro rock? Dia 14 de novembro, véspera de feriado, já sabe. The Killers vem pôr as guitarras pra explodir aqui em Brasília. O Metropolis Music vai trazer a banda pra o Arena BRB Mané Garrincha e os ingressos já estão à venda desde segunda passada. Tem pra todos os bolsos e tem uma novidade com a apresentação de um documento funcional, tipo crachá ou carteira profissional. Servidores e funcionários públicos federais e distritais pagam meia entrada. Quem também tem direito a meia entrada são estudantes, pessoas acima de 60 anos e outros casos previstos em lei. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em até 10 vezes no cartão de crédito, sem juros. As entradas estão disponíveis no site da Eventim, na bilheteria do ginásio Nilson Nelson, na loja física da Eventim, que fica no Brasília Shopping, e na entrequadra 102-103 Norte, de frente pra o Echinho. Vamos ouvir rock? Vamos ouvir rock!